Eu não gosto de múltipla por dois motivos, cara. O primeiro deles, é porque eu erro todas. Sim. E o segundo deles, cara, é porque a múltipla, na verdade, ela traz uma ideia errada um pouco sobre o nosso meio, né? Não é que não se possa fazer como a gente tá fazendo aqui, falando que é recreativo, né? Falando ali, pô, se a tua stake é de mil, vai com 10 reais, cara. Falando a forma correta de se fazer múltiplas, né? Só que a múltipla é uma ferramenta que as próprias casas têm pra realmente tomar o dinheiro dos iniciantes, dos amadores, né? Que a galera chega lá e, às vezes, se encanta por essas odds altas, né? E acaba que, às vezes, acerta uma, mas entrega 50 sem acertar. Verdade. Então, assim, é algo que eu tenho um certo preconceito em fazer, mas a forma que vocês fazem aqui eu acho muito legal. De vez em quando, lá no meu Instagram, eu também faço dessa forma descontraída, leve, só pra gente torcer junto aí, sem grandes expectativas, né? Mas aí, realmente, pra gente torcer pela mesma bete junto. Inclusive, essa de vocês, eu botei quinhentinho aqui, viu? Ah, meu, cara, que maravilha!